Oi gente, hoje eu vou falar sobre um filme que eu vi que é totalmente pirado, Circus Kane. Se não me engano de 2018 ou 2019, um filme que não tem nenhum ator que eu conheça, daí eu não gosto tanto, mas é um filme completamente assim, pirado, que eu até achei no começo que era o Rob Zumbi abrindo o filme, porque é um cara assim, num circo, aquele jeito do Rob Zumbi com aquela barba, aquele cabelo todo meio zumbi, zado, mas não, é o Kane. E daí, isso aqui é um comercial antigo e ele meio que faz um jogo, é meio jogos mortais, mas ao mesmo tempo a filmagem é meio atividade paranormal, é uma coisa assim completamente ruim. E daí, é completamente parecido também, eu não lembro qual do... é um jogo, um filme que eu esqueci o nome agora, mas eu não sei o que, é um jogo. E daí as pessoas vão ganhar um dinheiro pra ganhar o jogo. Só que no meio do jogo, tem vários palhaços, coisas assim, que vão tentando te matar. E daí a primeira pessoa que some, eles pensam que ela não morreu. E eles matam na frente da pessoa e pensam, ah, que efeitos especiais, ah, que não sei o que. E tem outros que ficam já meio assim, porque é óbvio que a pessoa tá morrendo. E eles ficaram parados e foi morrendo um por um. No final, pra não dizer que o filme é completamente ruim, tem, assim, uma ressalva, assim, que tu diz, ah, que acontece, assim, que uma pessoa meio que era infiltrada. E daí, no final também, o Kenny se mostra completamente velho e derrotado numa sala. E daí começa a matar todo mundo. Uma coisa muito, assim, não tem muita explicação. Um filme bem ruim, gente. Bem ruim. Eu até pensei, assim, que eu pego esses... Sites de filmes torrent e vou baixando. Porque eu acho legal o que tá escrito. Eu gosto desses, assim, de filmes de terror. E eu até botei outro vídeo sobre... Vou botar, se não botei ainda. Sobre um outro filme que eu vi de terror. No circo e tal. Um parque de diversões. Parque do Inferno. Mas tem uns, assim, que a foto é super assustadora e legal. Mas o filme é uma merda, né? Então, é isso aí. Não indico também.